A sensualidade de você caminhar pela praia como saco de merda, poucos têm. Olá pessoas, bom dia! Música Você vai ver suas amigas gaivotas? Não é igual a que você comprou? Não, não tem nada a ver. Parece. Isso é uma trepadeira, mas não é igual. Esse meu medo é que ela seja uma trepadeira. Música Esse casal de gaivotas, eles ficam aqui na frente de casa. Aí eu vi eles pela janela e falei, não, eu vou gravar pra vocês. Geralmente costumava ter muito mais, né? Lá pra frente, na ilha tem bastante, na prainha. Mas aqui não tem mais muito. Muito mais. Tem essas duas aqui, ó. E elas são até calminhas, ó. Eu consigo até chegar um pouco perto. Desculpa, gente. Tô incomodando vocês. Ó, gente, que bunda gorda. Ai, meu Deus, que vontade de apertar uma gaivotinha. Tá ouvindo barulhinho? Acho que não tá dando pra ouvir por causa do mar. Tô incomodando vocês. Eu vou andando e ela vai andando. Ela fala, ser humano, não quero nada contigo, não. Beleza. Falou. Eu paro, ela para. Eu ando, ela anda. Música 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 Isso aqui é uma água viva, gente. Que o cão quer pisar em cima. Mano, que lindo aqui é. No caso ela tá morta, né? Mas... É. A gente já tá morto. É. É. Hum, aqui tá o resultado. Hoje é franguinho, assado, salada e aqui é ovos com espinafre. Tá? Eu não falei com vocês quando eu tava gravando porque a máquina de lavar tava ligada e tava fazendo um barulhão. Então é isso. Hum. 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 vou deixar talvez um tempo lá fora na sacada pra ela se fortalecer, tá? E crescer. E a gente sabe como fazer isso? A gente sabe como a gente sabe fazer a maioria das coisas do mundo, que é... É bom ser adulto, a gente sabe. É, não sabendo. Tá? Não sabendo. Então a gente vai por lógica. Vamos seguir o nosso coração. Bom, agora eu vou replantar essas plantinhas essa é aquela que a gente teve um pequeno imprevisto, com algum gatinho que fez o favor de tirar ela do vaso. Então, essa plantinha vai vir para ter o vaso.